Eu sei que quando você recebe um laudo de uma ressonância magnética e ela diz que a hernia de disco, você tá com hernia de disco, aí é um desespero, né? Pensa logo que vai ficar sem andar, pensa logo que vai ficar com aquela dor a vida inteira e que na verdade não vai mais conseguir fazer nada, vai ficar deitada numa cama ou numa rede, tá certo? Eu sei que essa notícia às vezes é uma notícia que mexe muito com a cabeça porque, ah, eu tenho hernia de disco, não vou mais poder correr, não vou mais poder fazer minhas atividades físicas vou ter que operar, é cirúrgica, é isso aí, quando é que realmente é cirúrgica? Vamos entender? A partir desse vídeo, quando é que a hernia de disco é cirúrgica? Primeira coisa, fica tranquilo que só 5 a 3% das hernias de disco que são cirúrgicas, tá? A grande maioria, 95 a 97% das situações em que o paciente tem um estado de início do hernia de disco como, por exemplo, um prolapso, uma protrusão, tá certo? Não é cirúrgico, tá? O tratamento é aqui no consultório com fisioterapia, com fortalecimento, com uma série de coisas. Bom, mas, queria que você entendesse, tá certo? Que cada situação, ela é muito particular, ela é muito peculiar Peculiria Peculiar Peculiar Vamos lá, chegou a palavra, peculiar Você tem que entender que cada situação tem que ser vista de forma separada A hernia de disco, ela tem 4 fases, tá? Se você pegar aí, coloca aí no... Dá um Google aí e vê aí o que significa o nome hernia, tá? O nome hernia, gente, é tudo aquilo que sai do seu local de origem Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque muitas vezes, os laudos só chamam hernia as duas últimas fases Que é quando é cirúrgica Que é a fase de extrusão Que é quando o disco, ele rompe o ligamento comum posterior Ele começa a entrar no canal medular E a fase de sequestração, que é quando ele desce o canal medular Essas duas fases, geralmente são cirúrgicas, mas não obrigatoriamente Muito embora as outras duas primeiras fases Que é o abalamento ou o prolapso e a protusão Que eu encaro que também é uma hernia de disco Porque ele já começou a romper o ângulo fibroso Já começou a sair, tá certo? E o encaro, como também disse no hernia de disco A maioria dos colegas não chamam de hernia Chama de protusão e de prolapso ou abalamento Isso não é cirúrgico, mas já é o início de uma hernia Pra mim, na verdade, já é uma hernia Então, tira esse negócio de que não é hernia Pra mim, já é hernia, tá certo? E o tratamento é fisioterapia, fortalecimento O tratamento é ter cuidado com a parada ergonômica Com cadeira Com muito tempo na posição sentada Então, assim, resumindo Quando é que a hernia de disco é cirúrgica? Quando tá nas duas últimas fases Protusão e extusão Aliás, extusão e sequestração E quando tem uma indicação clínica O paciente tá começando a perder movimento de perna Tá começando a ter uma parestesia, formigamento De forma muito abrupta Tá perdendo força de forma muito violenta No membro inferior ou no membro superior Dependendo de onde for a hernia Então, aí, a hernia, ela realmente é cirúrgica, tá certo? Fica tranquilo que só 3% De 5 a 3% chegam aí E você não vai chegar Se você tá correndo isso, você não vai chegar Você vai procurar um fisioterapeuta Especialmente de coluna Vai se tratar E vai ficar tudo de boa Um cheiro no coração Deus abençoe Grande abraço Te espero no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau